NALALALA 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 URILA LT Se der saudade me liga De madrugada Vai, vai, vai É tipo a mãe, tô na miga e vem pra minha casa Produzida toda linda Pra me encontrar Vai se queima, faz neblina E que eu sou pelada Toda louca, leve e solta Me beija, me arranha, diz que eu tenho outro Ela assusta e xinga, rasga minha roupa Ela é bipolar Não vou ver Que eu já tentei com outras, muitas outras Mas ela tem seu lugar Diz que eu sou tão complicado, mas sempre complicado Vim me visitar E sempre me tirar do sério Tirar meu sono, rouba, me avisou meu tédio Gostosa do peito médio Vou desvendar seu segredo Puta de um grande mistério Meu pretérito imperfeito Você me olhava de um jeito que Se eu quisesse eu recusaria até por perto Se der saudade me liga De madrugada Vai, vai, vai Vem tipo a mãe, tô na miga e vem pra minha casa Produzida toda linda Se for me encontra Se for me encontra Se der saudade me liga De madrugada Vai, vai, vai Vem tipo a mãe, tô na miga e vem pra minha casa Produzida toda linda Se for me encontra Se der saudade me liga Vai, vai, vai Eu sou pelada Puta de alta 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 Legenda Adriana Zanotto